Eu quero desejar a você, a sua família, as pessoas que você gosta, um bom fim de ano, boas festas, com muita paz, muita harmonia, felicidade, esperança e que o ano que vem, 2024, seja um ano melhor, seja um ano onde que nós possamos, todo mundo junto, melhorar o planeta, recuperar o meio ambiente, combater as mudanças climáticas, melhorar a vida das pessoas, diminuir a desigualdade social, a fome, o desespero, a desesperança, ter um 2024 mais feliz para nós e para todo o Brasil e para todos os seres humanos em qualquer parte do planeta. Boas festas, comemore aquilo que a gente tem de bom e vamos lutar para melhorar aquilo que ainda não está bom. Um abraço. E aí E aí E aí